Vamos ver como é que tá usando o Dead, cara. Vou pular isso aqui. Cara, só onde você nasce, olha a quantidade de gente no Dead, cara. Depois eu vou separar um vídeo aqui só pra... Só de cada mapa. Pera aí. O dinheiro que não abriu o PVP, então, pô. Isso é onde tá o PVP. Pessoal que nem abandonou, ele cansou de tentar... Cheguei. Tio louco aqui. Vou pular aqui. Tenta digitar barra ru. E aperta Enter. Tia louca, tia louca, cadê meu marido? O cara criou uma um Dead chamada tia louca aqui, cadê meu marido? Eu vou selecionar e vou mandar um beijo pra ela, cadê, ó. Cara, a quantidade de gente, cara. E muito BR. Cadê meu amor? Tô aqui, amor. Véi, ó, véi. Cara, olha que... Cara, a quantidade cheguei. Imagina a cidadezinha ali. Cara, nossa, isso aqui só... Que eu falei pra galera criar um Dead e vir pra cá, né? Bora. Bora na cidade. Cara, é uma festa, cara. É isso que eu queria filmar, cara. Bora na cidade. É uma festa aí, cara. Pô, isso aqui é muito legal. Um mundo vivo, né? Olha a quantidade de jogador já fazendo quest aqui. Hello. Olha isso. Bora, galera. Galera. Veja a cidadezinha ali lá fora. Vamos lá. A galera é vindo aí. Ainda tem gente lá dentro, achando que eu tô lá dentro. Quer ver? Dentro lá da tumba. Vambora. Cara, olha a galera upando aqui. A gente... Pessoal entregando quest. Entregando quest. Os gringos achando que eu sou administrador. Por que tá todo mundo olhando? Sim. Os gringos pira. Cara, a quantidade de mob que vem aqui agora. Vamos lá. Sigam-me. Sigam-me. Os gringos pira. Sigam-me. Vambora. Cara, a quantidade de... E tá mó galera mesmo, cara. A quantidade de gente vindo. Me engravida. Caraca, caraca. Tomou a festa aqui. Olha a quantidade. Isso é um servidor que a galera só tá brincando no PV, né? O PVP acho que vai estar umas 5 vezes pior que isso aqui. 10 vezes, né? A diferença é 10 vezes. Puta. Cara... O PVP tinha 2 mil, né? O PVP tinha 20 mil. Olha... Olha... Cara, você vai upar matando mob, cara. É impossível upar fazendo quest. Olha uma aliança ali. Isso se você conseguir matar mob. Foge não. É, vai ser difícil o pano comer. Eu vou upando aqui, cara. Eu vou pulando aqui. Pra galera saber quem eu sou. Tô pulando aí pra galera saber quem eu sou. Só tô andando pulando. Eles sobem pelo nick, né? É. Dá pra ver na live aqui. Cara, olha a galera vindo, cara. Olha que legal. A galera pulando também. O pessoal começou a pular também, cara. Cara, que louco isso. Isso aqui é inesquecível. Grato pela presença de todos que estão vendo a live aí. Todo mundo pulando. Os gringos pira, né? Os gringos pira. Vamos lá ver a primeira cidadezinha como é que tá. Só pra gente ver os mapas aí. Eu não tenho ainda alegria ali. Puta, cara. A quantidade de... Parece o Zergs. Faz o Zergar o mapa. Imagina quando a gente estiver com a guilda aí. Você tem que colocar o jogador logo, Chegmat. Quando você puder, é claro, né? Imagina todo mundo upando aqui, cara. Jogando o TS e fazendo a guilda. Legião louca. É nóis. Cara, a galera pulando atrás de mim que tá o melhor, cara. Cara, cara. Tem título no WoW Clássico, sim. Tem título. Isso, Tim. Tiver tudo isso de guarda-costas, vai ser difícil de matarem. Vai ser, cara. Os haters te matavam na linha só. Eu acho que só isso aqui já acaba com a guilda daquele cara. Sacanagem. Vamos no Zali. Depois nós vamos, nós vamos. Cara, eu fico imaginando. Olha o gringo olhando esse bando de... Olha o gordo. Olha o gordo. Um beijo do gordo. O bando de um dead pulando amarelinha, cara. Puta, cara. Que madureu. Tá uma festa isso aqui, cara. Tá tampando no chat. A carreta de um louco. Tem outro youtuber, além de você, por aí. Acho que saiu na live de outro cara, é. Do jeito. Ah, é? BR ou americano? Acho que roubou um cross live. Se querer. BR ou americano? É, americano, né? É, deve ser americano. Fazer um cross live aqui. Vamos descobrir. Eu quero ir lá na cidade só pra ver. Bril, né? É, vamos lá em Bril. Só pra ver como é que tá o movimento em Bril. A gente tem morrendo pra um zumbi ali, né? A carreta do loucão. Carreta do loucão. É um bom nome pra gente fazer arrastão, né? Vamos puxar a carreta do loucão? Sim. A gente faz um arrastão no mapa, ó. Chegamos em Bril. Olha o Tauren tentando entender o que tá acontecendo. Hahahaha. 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 Vamos lá. Chegou a carreta do loucão em Bril. LOL. Os caras rindo. Peraí, eu vou subir no poço aqui. Se eu conseguir, né? Tá, eu vou subir aqui, peraí. Então, eu prometo que vocês jogarem aqui o UOL clássico. Vocês vão perder sua vida social, mas vão se divertir. Hahahaha. 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 Pega o Freeboi. Tá parecendo o que? Hahahaha. Danjo de Strathome. Hahahaha. O cara falou que parece Dranjo de Strathome, né? É verdade, né? A quantidade de... De um Dead, né? Hahahaha. Caraca, isso aqui tá muito divertido, cara. Dita, barra W, H-O. Barra W o que? Barra Rho. H-O? W, H-O. Não. Barra Rho. H-O não, né? Não é, não é W, H-O? 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 É W, H-O. 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 Quer mostrar quantas pessoas tem no server. Não sei se tem o mesmo script que o... No server, não. Aonde? Zone... Aperta Enter. Barra W o H-O. Já dei. Aqui demora pra aparecer. Não, quatro... Ah, não, sim. 4.549 pessoas achou. 4.549 pessoas no server. E a fada verde do espectro, cadê? Sim. É, então, é por aí que eu perdi as pessoas online. O server PHP sempre tinha... Entre 15 e 20 mil pessoas. Tamo junto, galera. O Observer acho que é mil pessoas pro server. Não tô... Sim, não lembro aí quanto que é exatamente. For the Horde. For the Luculegia. O gêmeo do server man falou tio louco. Vamos voltar... Para o mapa... Para a... Vila inicial. Vão voltar para a Vila inicial. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Aqui. Siga-me. Os caras ficaram pulando lá, cara. Os caras não viram que eu já saí da carroça. Os caras ficaram pulando. Vamos lá. Que demora para... É. Totalizar aqui. Agora o pessoal... Agora o pessoal tá vindo. É uns 15 e 20 segundos atrás. O pessoal tá vindo. A carreta do loucão. Cara, olha quanta gente na carreta do loucão, cara. Cara, essas experiências são muito loucas, né, cara. Olha que maneiro, cara. O cara funk BR. O gringo pira, cara. Os gringo pira. Os gringo pira na carreta do loucão. Sofriou o escudeiro do tio louco. Valeu. É, loucolejo. Opa. Carreta do loucão passando. Olha a galera lá. Olha aí. Um beijo do gordo. Vamos passar pelo gordo aí. Quanto tá o pingue? Boa pergunta. O meu tá alto aqui, hein. O meu tá 235. Depois eu vou tentar usar o... Serviço de fúnel. É mais ou menos isso aí. Vai virar 190, 250. Essa faixa aqui. Fica mesmo. Mas pra MMO tá ótimo. Cara, o cara até que deu uma ideia aqui, cara. O cara falou assim. Por que você não abre a guilda a todos? Porém, apenas as pessoas que participam do COR e as pessoas selecionadas seriam do TS. Mas já é assim. Não. A gente vai colocar todo mundo na guilda? Não, não. Acho que só os selecionados ele tá falando. Não. Ele falou pra colocar todos na guilda. Mas só os selecionados participariam do TS. Entendi. É uma. É uma. Pra galera ficar numa guilda só, entendeu? Pra trocar ideia. É. Porque o maior problema é botar a galera no TS arrumando briga falando merda. É. Não é uma má ideia, senhor. Não é uma má ideia, não. Não é uma má ideia, não. Eu gostei da ideia do cara. Eu gostei desse cara. Qual o nome dele que mandou esse whisper aqui? Deu uma boa ideia. Qual o nome dele? É o Tepulia. 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 Eu acho que eu vou aceitar a sua ideia, hein. Vou abrir a guilda a todo mundo. Só que só vai participar do TS e do... Quem for do core e for selecionado. Aí vai ter sistema de ranqueamento. Vai ter tudo. Mas quem não participar e não for selecionado vai ficar apenas como legionário. Não vai subir de ranking. Mas pode se organizar em game com outros jogadores pra se divertir. É uma. Não é má ideia, não. Caramba. Eu gostei dele. Também gostei. Assim a gente deixa todo mundo entrar na guilda. Pessoal se organiza em chat, né. Joga, conversa, bate papo. Eles vão até poder fazer um TS entre amigos deles. Um grupo de amigos deles no TS deles. Mas os selecionados e os patrocinadores e o core aí vão participar do meu TS. Aí tudo bem. Entendeu? Mas os selecionados não são os 400? São. Mas a gente já descartou uns 200. Não é isso, checkmate? Isso. Tem uns 200 aí que não passaram na seleção. Mas aí se a gente colocar todo mundo tem o problema de chegar no limite, né. É só mil jogadores na guilda que pode? Bem, no cataclismo esse era o limite. Não sei se no clássico compartilha com o mesmo. Talvez. Deve ser até menor. Chegamos de novo. É plausível que seja mil. É, o único problema dessa ideia é o limite de jogadores em guilda. Só tem que reservar o espaço para os patrocinadores. É. Além disso você pode vir para qualquer um. Não, patrocinadores e selecionados, né. Os que foram selecionados. Sim, sim, selecionados. Claro, claro. Cara, olha quanta gente, cara. Olha o cara perguntando de mim. Hã? Fala aí, inferno. O cara perguntando de mim. Eu não fui regalorde não, não. No stories. Eu fui só no clássico da buzeira. Local Legend. For the win. Bora fazer gang bang com a humana. Puta, olha os caras. Não fui escolhido por ter 18 anos. Puta vida. Mas não é só por isso, não. A gente botou gente de menor, mais baixo, menor 18 também. Não, duas... Duas guildas não tem como não. Duas guildas só dá problema. Duas guildas é o problema. Se eu montar uma guilda dos que não foram selecionadas, vai virar guilda de hater. Não tem como não. É a guilda da aliança, né. Tem essa ideia de duas guildas, nunca dá certo. Vai por mim. Cara, impressionante. Como será que estão os tauréns agora, hein? Vamos lá. Foi sim, ô Tephulia. Foi uma boa ideia. Eu vou pensar com carinho.